Estamos com o João Moedas Duarte, o investigador torriense na área da sismologia, que recentemente viu publicado um artigo sobre o seu trabalho na National Geographic. Vamos dar a conhecer um pouco mais sobre esse seu trabalho e também todo o seu percurso para que os leitores da Torres Vedras possam ficar a conhecê-lo melhor. Começava por perguntar qual é a opinião do João em relação a uma exposição que houve recentemente num ato da Câmara Municipal sobre o sismo de 1969. Acho que é importante este tipo de iniciativas? Eu acho que é espetacular e é de louvar este tipo de iniciativas, porque fez 50 anos do sismo de 1969, foi um sismo sentido por muitas pessoas, o meu pai, lembro-me dele falar nesse sismo, ele estava a estar em Lisboa na altura e de ter sentido, e foi marcante para uma geração. Foi um sismo que ocorreu à noite, portanto, algumas pessoas estavam a dormir, algumas foram acordadas, sobressaltadas e vieram para a rua. Até há relatos de pessoas que terão ficado a dormir uma semana na rua, nos carros, porque tinham a memória de Portugal já ter tido sismos grandes, inclusive o grande sismo de Lisboa de 1655. Portanto, isto são ações que devem ser e devem vir cada vez mais, eu penso que agora até vai haver um museu do sismo em Lisboa, e cada vez mais nas escolas e estas ações que eu sei que também aqui no Conselho de Torres Vedras há muitas ações da proteção civil, em que vai às escolas também tentar educar e ensinar os jovens a saber o que fazer, no caso, a ver o sismo. Os sismos, como o de 1755, são, digamos, fenómenos que ficam na memória, digamos, das populações, dos povos, não é? Como é que veste a situação? O sismo de 1755 foi muito particular, porque ocorreu num momento histórico único, precisamente na altura do iluminismo. O homem estava a começar a ter a percepção que estes fenómenos eram naturais, eram fenómenos naturais que ocorriam na natureza e que tentavam perceber como é que eles se formavam. E houve logo muitos filósofos que se interessaram. O Emmanuel Kant escreveu três tratados em 1756, o Voltaire, Rousseau, o próprio Marquês de Pombal, na altura, percebeu que isto era uma coisa única e foi muito pragmático, fez um inquérito com 12 perguntas que enviou para todas as paróquias para tentar, primeiro, perceber quais tinham sido os danos do sismo para a reconstrução, mas ele faz várias perguntas que se percebe que eram perguntas científicas. Ele pergunta coisas do género, quanto tempo demorou o sismo, a onda do sismo foi sentida mais forte numa direção do que noutra, o tsunami, primeiro o mar recuou ou não, e hoje em dia nós ainda usamos estes registros históricos para perceber o que é que aconteceu naquela altura. E hoje em dia conseguimos quase localizar com grande exatidão, apesar de não sabermos qual foi a falha tectónica exata, mas ter uma ideia de qual foi a zona onde o sismo veio, porque ao percebermos, por exemplo, que a zona mais destruída foi o Algarve, depois o Alentejo, depois Lisboa, que houve uma progressão na destruição, nós conseguimos pôr a fonte do sismo ao largo do Algarve. Foi com base nessa conclusão que levou a cabo, digamos, o trabalho que foi publicado na Nacional Geográfica. Foi, exatamente. Nós temos uma zona de fronteiras de placas, onde há uma grande falha, que é a zona de fronteiras de placas Açores e Bralta, que estende-se desde os Açores, onde as placas estão a se afastar e depois vai pela zona do Estreito de Gibraltar e continua pelo Mediterrâneo e por a Itália. Nós sabíamos que isso é uma zona que gera sismos, com grande regularidade. Há sismos praticamente todos os dias. Nós fomos à página da internet do IPMA, vemos que há sismos de pequena magnitude, um, dois, três, todos os dias, mas de vez em quando há sismos grandes. Por sabermos que houve o sismo de 69 e já sabíamos que tinha havido o sismo de 1755, nos últimos 30 anos houve um grande investimento, quer nacional, quer internacional, para explorar com navios e com tecnologia de sonar. E nós começámos a ir para aquela zona, a sudoeste do Cabo de São Vicente, procurar qual teria sido a falha que terá gerado o sismo de 1755, que esse era o nosso grande objetivo. Foi um sismo de magnitude 8.5, portanto, precisamos de uma falha bastante extensa, com mais de 200 quilómetros, provavelmente, e nunca tínhamos conseguido cartografar uma falha com essa dimensão. E foi só agora recentemente. Descobrimos que existe uma estrutura que está enterrada nessa zona e que poderá ser a fonte destes grandes sismos. E como surgiu a oportunidade da publicação dessa sua investigação na National Geographic? Isto foi resultado de nós, todos os anos, temos uma reunião anual de cientistas, é uma reunião mundial, mas é organizada pela União Europeia das Geossciências, que tem acontecido todos os anos em Viena, na Áustria, e é uma reunião que conta com a participação de cerca de 15 mil geosscientistas. E nós o que fazemos? Normalmente submetemos uma comunicação em forma de resumo, que é publicada imediatamente, e essa jornalista da National Geographic deparou-se com o nosso trabalho e telefonou-me até antes da reunião, e falámos por telefone, e ela tentou perceber o que é que estava a passar, e eu falei-lhe um bocado da história, e ela ficou muito curiosa, e de facto isto tem um grande impacto, nós às vezes cá em Portugal não temos a noção do impacto que o sismo de 1755 teve lá fora. Foi o maior sismo sentido na Europa, em termos históricos, portanto há essa memória, e foi sentido na Alemanha, foi um sismo tão grande, tão grande, que foi sentido na Alemanha, e causou pequenos tsunamis em lagos na Áustria, o que é uma coisa impressionante. Estudou em Torres Vedras, é de Torres Vedras, pertenceu também à Sociedade de História Natural, onde realizou, digamos, também algum trabalho em termos de paleontologia, fale-me um pouco, digamos, desse seu percurso. Pronto, eu tive um pouco a sorte do meu pai, desde muito novo, de ter-me motivado a pensar um bocado fora da caixa, e fazer coisas diferentes, e um bocado nessa perspectiva, eles inscreveram-me nos escuteiros quando eu tinha oito anos. Os meus pais não sabiam bem como é que eu via de reagir, e eu acho que reagi muito bem, e gostava de estar fora de casa. Portanto, isso foi logo, desde muito cedo, o que motivou a seguir um pouco esta linha. Depois dos escuteiros, passei para o Espeló-Clube de Torres Vedras, e nessa altura, houve um grupo dentro do Espeló-Clube que começou a se interessar pela paleontologia, o Bruno Silva, o Ecas, e havia o Sr. Almendro também, que andava ali, havia um grupo de pessoas que se interessaram mesmo pela paleontologia, e começámos a fazer escavações, quer paleontológicas, quer arqueológicas, chegámos a fazer escavações no Castro de Zambujal, com o Instituto Arqueológico Alemão de Madrid, e com a Câmara Municipal, e depois daí foi quase natural, quando tive que decidir ir para um curso, achei que gostava de ir para um curso que permitisse passar muito tempo fora, no campo. E daí escolhi a Geologia, fiz o curso de Geologia, já em Lisboa, depois fiz uma estrada em Cartografia Geológica em Évora, depois voltei a Lisboa para um doutoramento, aí já na área da Geologia Marinha, começámos a ir nestas campanhas, nos navios, e depois, a seguir ao doutoramento, fui para a Austrália, onde tive quatro anos, na Universidade de Melbourne, na Universidade de Monash, em Melbourne, e lá a trabalhar com grandes especialistas em zonas de subdução, portanto, neste processo de fecho dos oceanos. Também foi isso que me alertou um bocado, para olhar para a nossa zona com os olhos diferentes, depois quando voltei cá, voltei em 2015, e desde 2015 estou na Universidade de Lisboa. Estou a tentar seguir essa linha, desta percepção, destes processos, se isto poderá corresponder a um caso de início de zona de subdução, que tem um papel fundamental na teoria da tectónica de placas, que é um pouco aquilo que eu trabalho agora, e nesta questão dos supercontinentes, como é que eles formam, como é que eles se param. Tem, digamos, algum projeto em especial para o futuro, alguma área de investigação específica que gostasse de aprofundar? A ideia será ter novos projetos, eventualmente com financiamento europeu e com financiamento nacional, para tentar recolher mais dados do fundo do mar. E neste momento, Portugal está a fazer um grande investimento nas pesquisas no mar. Estranhamente, é mais fácil, hoje em dia, nós pormos sondas em Marte do que termos sondas no fundo do mar, porque é um ambiente completamente inóspito e hostil por causa das grandes pressões, a luz não penetra, temos que usar o som para navegar, não é? Andamos às escuras, muitas vezes com estes robôs no fundo do mar, tem pouca autonomia, as baterias têm vida limitada, portanto, isto também leva a grandes desenvolvimentos tecnológicos. Às vezes as pessoas perguntam, mas para que é que a ciência serve? É, muitas vezes, no limite da ciência pura e nas fronteiras da ciência que se desenvolve a tecnologia que todos nós, hoje em dia, temos no bolso e nos nossos computadores e quando vamos ao médico e fazemos um exame, eu acho que esta geração está muito aberta para isso, com a internet e já, quem é que não gosta de ver um bom programa da National Geographic, ou deste, isso dá-me algum optimismo. Outra coisa que nós fazemos é também a parte computacional, a parte computacional tem-se desenvolvido muito e nós usamos, neste momento, supercomputadores, já temos supercomputadores cá na Universidade de Lisboa, tentamos reproduzir algum destes processos que também nos permitem ter algumas ideias e algumas pistas e olhando para esses modelos e perceber como é que as coisas podem se desenvolver, mas há outras áreas, como as áreas da questão das águas, a questão da geologia, uma área muito rica desse ponto de vista, a questão da poluição e nós aqui estamos num ambiente muito, num ambiente único, temos aqui estas rochas todas e os torrienses normalmente têm um bocado tem isso no sangue, essa percepção da natureza e destes processos geológicos. O João mora em Torres Vedras, normalmente passa a maior parte do seu tempo em Torres Vedras, faz o seu percurso até Lisboa, digamos, quase diariamente. Porquê continua a residir em Torres Vedras? Acha que Torres Vedras é um bom sítio para viver? Acho que é um bom sítio para viver. Os meus pais são do Ribatés e vieram para Torres Vedras nos anos 70 porque já nessa altura Torres Vedras era considerada uma cidade com melhor qualidade de vida em Portugal. Está próximo do mar, está próximo de Lisboa, continuamos a ter uma das costas mais bonitas e que não foi destruída por turismo selvagem, conseguimos também preservar essa parte, não é? E espero que continuemos assim, eu acho que sim. E por outro lado, Torres Vedras tem havido um investimento muito grande e eu noto, por exemplo, eu lembro-me como era o Campo da Feira, que antigamente, que agora é Várzea. A minha mulher, ela é belga, vem cá com muita regularidade e ela adora ir para Várzea e é uma coisa que está ao nível das grandes cidades europeias, ou seja, ter um espaço em que as pessoas possam estar e já se vê ao fim de semana pessoas que em vez de ir para a praia levam-se a toalhinha e deitam-se na Várzea e estão ali. Há sempre atividades a acontecer, quer a ginástica, aeróbica. Lisboa já não é atrativo viver no centro da cidade, as pessoas já procuram um pouco cidades na periferia com boa qualidade de vida, com transportes. Já se vê aquele turismo de família em que vem o pai, vêm os filhos que vêm fazer surf, mas os pais também se interessam pela parte cultural, portanto também vão ver os museus, gostam de ir ao Castro de Zambujal, vão ao castelo e ter uma cidade que tem toda essa diversidade é absolutamente brutal e eu acho que Torres Vedras continua a ser uma das cidades em Portugal com melhor qualidade de vida. Em relação à sociedade, aos seus concidadãos, gostava de deixar digamos alguma mensagem especial aos mesmos. Eu acho que é de louvar estas iniciativas até na parte de divulgação da ciência, aquela ideia do cientista maluco, os cientistas são umas pessoas de cabelo despenteado e bata branca que andam a fazer umas experiências no laboratório e hoje em dia sabemos que a ciência é olhar para o mundo que nos rodeia com curiosidade, tentar perceber como é que as coisas funcionam. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bastante realista e em algumas coisas até pessimista quando ouço falar nestas questões das alterações climáticas e na poluição. Não só os chismos, nós vamos estar sujeitos a outro tipo de catástrofe, a secas, secas extremas, ondas de calor muito grandes. Os cientistas muitas vezes já têm soluções para esses problemas mas essas soluções não chegam ao poder político e o poder político, eu digo poder político global, não é? Os Estados Unidos, as grandes potências que têm capacidade de fazer qualquer coisa coordenada a nível global e que por aí a coisa está a correr mal e nós vemos em países como os Estados Unidos, com o Trump a voltar um pouco atrás, o Bolsonaro no Brasil, a extrema direita a crescer na Europa e isso faz com que a responsabilidade neste momento esteja do lado das pessoas que é aquilo, é bom nós pensarmos global mas temos que agir localmente já que o que nós fazemos tem de facto muita importância é por isso que eu gosto de estar aqui é por isso que eu gosto de falar com as pessoas eu gosto de estar não sentir-me isolado estar lá nas universidades onde está o conhecimento isso não acontece o conhecimento se estiver num sítio fechado não serve para nada o conhecimento tem que chegar às pessoas portanto e eu sei que Torres Vedras é uma das cidades onde isso eu lembro-me de haver atividades de recolha de lixo nas praias ainda era eu andava eu na escola ainda aqui e isso são o tipo de atividades que eu acho que nós devemos apostar e divulgar porque eu acho que a divulgação é uma ferramenta absolutamente poderosa a educação é essencial apostem nas próximas gerações porque são eles que nos vão salvar deste período que está a correr um bocado mal foi assim a conversa da Torres Vedras com o investigador torriense João Moedas Duarte que como ele frisou e bem na sua intervenção a mudança do planeta e a melhoria das condições de vivência no próprio planeta dependem também muito da atitude individual de cada um localmente agradeço então ao João Duarte a sua disponibilidade para esta entrevista à Torres Vedras desejando as melhores felicidades para as suas investigações e para o seu trabalho no futuro Muito obrigado hum tudo bem hum oo o hum Legenda Adriana Zanotto